Uma esfera que você pode fazer com menos de 1.500 pontos. Você pode comprar 20 créditos, 20 reais de crédito de Uber por 1.000 pontos ou você pode comprar 30 reais de crédito de Uber usando 1.500 pontos, os exatos 1.500 pontos ali na risca. Você pode ter acesso a um mês, um mês de acesso grátis ao e-book, que é um site onde você tem vários audiobooks, e-book, revista, tudo no formato de áudio, vale muito a pena você conhecer. Você vai pagar 1.300 pontos e vai ter acesso completo a esse site, é uma assinatura que você tem. Você pode ter um gift card do McDonald's também, como na Livelo, de 15 reais, só que aqui você vai pagar só 900 pontos esfera, vale bastante a pena. Ou você pode ter um crédito de 20 pontos na Apple Store usando 1.200 pontos, vale bastante a pena também.